E agora eu vou chamar o próximo trabalho e o último desse bloco, para a gente passar para as trocas, para a conversa e perguntas para cada autor e autora. Bom, agora é o Caio e ele vai falar sobre a história e cultura africana e afro-brasileiras no ensino de química. Uma análise da lei 10.639 nos anais do ENEC. Olá, boa tarde a todos. Feliz dia dos professores, para nós que somos professores, acho que é um dia que a gente precisa comemorar, mas também a gente precisa falar que algumas coisas nos preocupam, nesse momento de dia dos professores nós temos que estar mobilizados para falar dos cortes das bolsas dos licenciandos, no programa de residência pedagógica, no PIBID, que é algo que é bastante preocupante. Entrando aqui para o tema de pesquisa desse trabalho, quero avisar para vocês que estão um pouco cansados, então peço desculpas já se a apresentação não ficar vigorosa, como eu costumo fazer, que eu sou um pouco mais ativo. Esse trabalho tem esse título, que é História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no Ensino de Química, uma análise da lei 10.069 nos anais do ENEC. Ele é um recorte da minha pesquisa de doutorado, onde eu trabalho com a educação das relações étnico-raciais no ensino de química, a partir de diálogos com a literatura africana e negro-brasileira. Para começar, eu coloquei alguns pontos nessa introdução, que é comum a gente sempre se referir à lei 10.069, que é de 2003, mas é importante a gente sempre ter em mente que essa lei não surge por vontade do Estado, e ela não surge do nada. Existiram vários movimentos, várias organizações do movimento negro, em prol de uma construção de uma educação antirracista no país. A gente sabe, a partir das Constituições Federais, podemos citar a Constituição de 1934, por exemplo, que ela estava explícita que a educação brasileira deveria estimular a educação eugenista. Então, a eugenia foi algo que percorreu no Brasil durante muito tempo. Há quem diga que ainda hoje, principalmente com esse governo que nós temos hoje no poder, que sempre faz alguma alusão ao nazismo, com aqueles videozinhos patéticos do Secretário de Comunicação, enfim. Mas é importante a gente pautar que, mesmo tendo esse tipo de política educacional no país, nós tivemos uma série de movimentos, aqui eu coloco quatro dessas organizações, que o autor Santos, isso que eu coloco na referência, ele pontua que nesses congressos, nessas convenções, nessas marchas, sempre tinha algum item que era levado ao governo em prol de uma educação antirracista. Uma outra referência importante nesse sentido é o livro da professora Nilma Lino Gomes, que já foi ministra, que já foi reitora, hoje ela é professora da UFMG, hoje não, desculpa, faz tempo, mas ela foi reitora da Unilab, que também tem como título o movimento negro educador. Então, tendo esse panorama de entendimento que a luta antirracista não surge com a lei de 10639, mas ela é resultado de diversos movimentos políticos, sociais, dos movimentos negros, nós chegamos nessa lei que foi implementada em 2003, que foi assinada em 2003, e muito em breve nós vamos ter aí 20 anos dessa obrigatoriedade de inserção de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as disciplinas. Então, nesse trabalho, eu tentei buscar como que esse tema entra nos anais, nas pesquisas publicadas nos anais do ENEC. Então, eu tomei como recorte temporal o ano de 2003, porque era o ano da lei, então o começo de 2004 foi até o último ENEC, que aconteceu este ano, mas é a ENEC de 2020. Eu, para localizar os trabalhos, utilizei alguns termos indutores, como África, africano, negro. É importante mencionar que a lei de 2003 tem uma nova alteração de... As duas leis, na verdade, a de 2003 e a de 2008, alteram a LDB, então a de 2003, ela pauta a questão africana e afro-brasileira, e a de 2008, ela vai pautar a questão indígena. No meu trabalho, eu não pautei as questões indígenas, eu só estou pautando a questão africana e afro-brasileira. Então, após a busca nos anais, fazer o recorte temporal, e por alguns termos indutores, eu tabelei os dados e eu separei por algumas categorias, digamos assim. Podemos pensar como variáveis, né? Linha temática, autoria, instituição autora, tipo de publicação e o ano de publicação. O que eu vou apresentar para vocês aqui de resultado são alguns dos gráficos que aparecem no trabalho completo, que depois vocês podem ter acesso. esse primeiro gráfico mostra a distribuição desses trabalhos. Ao todo, eu encontrei 42 trabalhos de 2004 a 2020, sendo que no ano de 2004 e 2006, nenhum trabalho foi localizado a partir dos termos indutores que eu busquei. A gente já vê aí no gráfico que 2008, 2010 e 2012, nós tivemos uma presença tímida, e 2014 também é tímida, mas a partir de 2016, a gente começa a ter de 10 para mais trabalhos apresentados nos anais do ENEC. Quando eu penso na distribuição por instituições de ensino superior, eu estou querendo saber quais são as instituições que estão produzindo pesquisas no campo e que estão publicizando essas pesquisas. E aqui, claro, estou pautando sempre o Encontro Nacional de Ensino de Química. Então, desses 42 trabalhos, se a gente somar os trabalhos da UFG, que é a Federal de Goiás, da Federal de Uberlândia e da Federal da Bahia, nós vamos ter mais da metade dos trabalhos, ou seja, boa parte dos trabalhos estão concentrados nessas três instituições. As demais instituições, como a gente pode ver aqui, sempre tem dois ou um trabalho. Quando a gente faz uma análise dessa distribuição por instituição de ensino superior, eu usei IES porque terão trabalhos que é de universidade e também trabalhos que serão dos institutos federais. E a gente faz isso por instituição, por evento, nós vamos ter que a UFG, que é a Federal de Goiás, e a UFG são as únicas instituições que elas marcam presença desde 2004 para cá, melhor dizendo, de 2008, porque em 2004, 2006 não teve nenhuma publicação, com alguma publicação no campo. A UFG, ela cresce a partir do Congresso de 2018 e as demais instituições têm aí essa participação um pouco mais tímida, digamos assim. Mas eu decidi fazer algo que eu achei interessante, que foi pensar nessas... Tudo bem, nós sabemos que são 42 trabalhos em 14 instituições, mas eu quis pensar em termos de Brasil, afinal de contas é uma lei federal e essa lei, ela coloca obrigatoriedade, né? Então, assim, como está a formação de professores, nós sabemos que são instituições públicas que produzem pesquisa, então dá para a gente pensar nesse paralelo. Então, das 14 instituições, elas são de 10 estados e a gente observa nesse mapa que boa parte dos estados, a maioria dos estados, eles não têm produção no ENEC sobre pesquisa em história e cultura africana e afro-brasileira no ensino de química. Quando a gente também pensa nessa distribuição a partir da linha temática do ENEC, né? Quando a gente se inscreve aqui, como nós nos inscrevemos aqui no IPPEC, nós temos que escolher uma linha temática, né? A gente observou que um pouco mais de 50% estão na área de DI, que é diversidade e inclusão, mas um ponto positivo é que a gente consegue encontrar os trabalhos de história e cultura africana e afro-brasileira também nas outras linhas, nas outras linhas temáticas, como história, filosofia e sociologia, ensino-aprendizagem, CTS, educação ambiental, formação de professor e materiais didáticos. Neste gráfico que eu mostro para vocês é a distribuição das publicações por linha temática e por instituição de ensino superior. Aqui, o que eu gostaria de identificar, de pontuar, é o fato da UFG, todos os trabalhos da UFG sempre estão na linha temática que é DI, que é a diversidade e inclusão. Isso está relacionado com o laboratório de pesquisa que existe lá, que é o laboratório de pesquisas em química e inclusão, coordenado pela professora Ana Benite, e isso resulta nesse dado que eu encontro. Já na Federal de Uberlândia, a gente consegue ver uma maior dispersão, porque na Federal de Uberlândia nós temos vários professores que trabalham com essa linha de pesquisa história e cultura africana. Então, com isso a gente consegue também ver uma dispersão dentro das diferentes linhas temáticas do Congresso. Então, para finalizar, eu fiz algo um pouco mais de enxuto. Eu coloco para vocês que a gente está tendo, a gente pode dizer que existe um avanço em termos de publicação, porque a partir de 2016 a gente conseguiu vencer a barreira dos dois dígitos de trabalho no campo, mas a gente precisa apontuar que houve uma demora da comunidade de pesquisadores de ensino de química se a gente pensar nos anais do ENEC em produzir pesquisas no campo. Então, a lei de 2003 e esse grande avanço só acontece em 2016. Então, aqui, perto de completar 20 anos da alteração da LDB, o que a gente observa aqui é a abreviação de educação das relações étnico-raciais. Pensando nessa linha de história africana e afro-brasileira no ensino de química, ela caminha lentamente e a gente pode observar isso porque boa parte dos estados não possuem nenhuma pesquisa nos anais do ENEC em termos de história e cultura africana e afro-brasileira. Porém, um dado positivo que eu enxergo é que, embora metade das pesquisas esteja em diversidade e inclusão, existe a possibilidade dessa temática entrar nas outras linhas do Congresso. Então, eu aponto aqui que é possível sermos otimistas uma vez que identificamos versatilidade na inserção da temática e possibilidades de ampliação de pesquisa no campo. Eu finalizo por aqui. Eu gostaria de convidá-los a todos a me seguir nas redes sociais. Eu sou o Caio Fayad. Deixei aqui o meu TikTok em especial porque lá eu estou fazendo vídeos com a temática da educação das relações étnico-raciais. Embora está aqui o e-mail, mas vocês também podem me procurar pelas redes sociais que eu acho mais fácil. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom congresso. Obrigado, Caio. Parabéns também pela apresentação. Bom, agora vamos passar para as perguntas para o Caio. Caio, eu tenho aqui já uma pergunta. O Rodrigo Santos começa perguntando para você. Caio, em sua opinião, como um professor de ciências barra química conseguiria perceber se realmente o que está na lei 10.639 de alguma forma está chegando à escola que ele eleciona? Ativar o som é que a gente esqueceu. Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Eu acho importante nessa pergunta a gente pensar um pouco que nem você coloca, né? Se o professor está percebendo se está chegando. A gente precisa pensar que o professor ele é o agente para que chegue. Então, ele não tem só que perceber se está chegando, mas como ele tem que agir e fazer chegar. então, assim, quando a gente traz lá os atos de pesquisa e mostra que muitos estados ainda não têm dentro dos análises da ENEC uma publicação de história e cultura africana, fica uma pergunta se o professor está sendo formado para que chegue esse ensino que seja contextualizado a partir da lei 10.639, né? Hoje, nós temos várias publicações em livros que, inclusive, nas redes sociais eu faço, né? A divulgação desses livros com algumas propostas metodológicas, né? Então, assim, é possível chegar, mas a gente precisa pensar que o professor de Química e Ciências ele não está, ele não é passivo no processo, ele é um dos agentes que faz isso chegar. Ok. Caio, eu também tenho uma pergunta da Maria Eunice que pergunta a seguinte questão, o tratamento de temas da cultura afro segundo sua visão facilitaria a inclusão de alunos afrodescendentes? É uma pergunta que eu vou dizer que sim, embora o termo afrodescendente ele é um termo um pouco não utilizado, porque afrodescendente pessoas brancas também podem ser, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão de inclusão, nós pensamos mesmo nos alunos negros, né? Então, vários alunos negros têm várias pesquisas no campo da pedagogia, no campo da educação de forma geral, que mostra que muitos alunos negros acabam desistindo da escola por acabar sofrendo por racismo dentro das próprias táticas pedagógicas, né? O que aflige o nosso campo ensino de ciências, por exemplo, e eu posso, eu falei para vocês nas minhas redes sociais, mas eu também tenho uma rede social de pesquisa, que é o ResearchGate. Então, quando vocês tiverem um tempinho e quiserem olhar lá, eu tenho um trabalho que eu fiz em relação aos cadernos do Estado e da Prefeitura de São Paulo, onde eu analiso as imagens que aparecem nos materiais de ciências. Então, vocês já devem imaginar que as imagens usadas nos materiais de ciências são de pessoas brancas, são de homens. Então, o que acontece? Pensar na lei, nesse aspecto, eu estou falando de uma questão editorial, né? Mas nós, quando somos convidados a ser autor, nós também temos que pensar nisso, mudar uma imagem, colocar essas questões. Agora, o que eu queria falar também sobre a questão da inclusão, e aí, talvez, se a Carla quiser, a Carla e a professora Lidiane também contribuir, eu penso que a inclusão é sempre para todos. eu lembro quando eu era professor e uma vez uma intérprete de Libras, ela interrompeu minha aula para falar assim, para falar com os alunos, que os alunos, os alunos ouvintes não estavam chamando os alunos surdos para fazer parte do grupo. Ou seja, aquilo ali, para mim, foi algo bastante significativo, que me deu, olha, a inclusão é para todos. Essa mudança, a educação antirracista, no caso, agora vou voltar para o meu tema, ela é para todos. Ela é para que um aluno negro permaneça na escola, consiga concluir os estudos, mas é também para alunos brancos, que alunos brancos consigam perceber que há produção intelectual de negros, que há, sim, processos científicos e tecnológicos que foram construídos por pessoas negras. Eu falo muito, acho que eu sintetizei um pouquinho. Obrigada, Caio. Eu agradeço ao Caio, a Carla Lidiane. Eu encerro por aqui esse bloco, porque o meu colega aqui, que já está dividindo comigo, já apareceu, o José Lopes, então agora eu passo a condução para ele. Muito obrigada, e parabéns pelas apresentações. e parabéns. e parabéns.